Teherã Teherã é a capital do Irã e o centro da província de mesmo nome. Situada numa região urbana de 14 milhões de habitantes, é a maior cidade do país e uma das mais populosas do mundo. O Irã, cuja economia é baseada majoritariamente na indústria do petróleo, é um dos países não árabes da região. Por isso, o distanciamento linguístico, político e religioso de seus vizinhos se torna mais perceptível. Em Teherã, 98% da população é dominada pela cultura e língua persa e a maioria se identifica com a vertente chiíta do islamismo. Por causa do governo islâmico, espera-se que as mulheres cubram sua cabeça e se vistam apropriadamente. Mas essas regras só são seguidas em público por haver penas rigorosas. Nos ambientes particulares, os iranianos gostam de música, danças, jogos e de estar juntos. Costumam ser bem-humorados, risonhos e fortemente devotados à família. Os encontros familiares acontecem quase diariamente. Segundo o site Portas Abertas, o Irã ocupa o nono lugar na lista dos países que mais perseguem os cristãos. Seu regime de governo submete as ações políticas e religiosas a rígidos dogmas religiosos sob a influência do clero islâmico. O país vive sob uma opressão muito grande. O atual presidente, Ebrahim Raisi, eleito em 2021, é visto como um islâmico linhadura e ultraconservador. O governo vê o crescimento da igreja como uma tentativa dos países ocidentais de minar o domínio islâmico no país. Muitas vezes, igrejas formadas por crentes de origem muçulmana são invadidas e tantos líderes quanto membros são presos, acusados e condenados a longas sentenças de prisão por crimes contra a segurança nacional. O Código Penal do país, que sufoca a liberdade religiosa, passou por alterações em 2013, o que piorou ainda mais a situação. Ensinar a Bíblia e contar aos outros sobre a fé em Jesus pode resultar em condenação. É ilegal evangelizar. Proíbe-se a distribuição de material cristão na língua local e a conversão ao cristianismo pode ser punida com a morte. Há apenas 1% de seguidores de Jesus no país, mas muitos estão vindo a Cristo por meio de encontros sobrenaturais com Ele, seja por visões, sonhos ou presenciando milagres. Oremos. Ore para que o povo de Teherã tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho e que a curiosidade os leve a buscar a palavra de Deus. Ore pelo governo do Irã, que Deus tenha misericórdia dos governantes e eles venham a crer em Jesus. Ore pelos crentes em Teherã e no país todo, para que sejam fortalecidos na fé e, apesar da perseguição, ousadamente compartilhem sua fé em Jesus. Que eles cresçam em seu relacionamento com Jesus. Ore para que o Senhor abra sobrenaturalmente caminhos para que pessoas levem o Evangelho ao povo do Irã. Ore para que até o ano de 2030, 10% dos muçulmanos de Teherã aceitem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ore para que o Senhor abra o Senhor.